Difusora Jovem Pansati Olha, nos últimos anos os promotores do Carnaval em Veneza começaram uma iniciativa bem interessante. O tema estava relacionado aos cinco sentidos fundamentais do ser humano, o que permite que cada bairro em Veneza tivesse a sua programação inerente ao tema. Carnaval não é somente na Pizza San Marco, vai além. Programação diária permite encontrar as datas e locais das manifestações tradicionais e inovativas. E olha, tem pacotes pra viagem pra Veneza. Deixa eu conversar com alguém que que curtiu o Carnaval em Veneza, a Katia Cauti. Italiano fala Cauti, vamos falar calce pra ficar mais fácil. Você é filha de italianos, formada em comércio exterior, mora e trabalha em engenharia, estuda a língua e a cultura italiana faz quatorze anos e já foi pra Itália duas vezes, menina? Sim. Ai, que beleza. Que beleza. E o Carnaval em Veneza, eu tô vendo aqui fotos, lá ainda a tradição das máscaras permanece, né? Sim, sim, demais. É, é, é muito lindo, a mesma questão de vestimenta e máscara é o que mais se vê lá. Você. Pessoal bem, bem fantasiado mesmo. Fantasia, as são caras as fantasias, elas são compradas lá mesmo ou é que nem aqui a gente vai buscar em São Paulo, por exemplo? Não, não, o pessoal confecciona lá, tem pra vender também e não são baratas não. É que hoje em dia lá, além das tradicionais, o pessoal tem fantasia de, de personagens, é, heróicos, então tem uma diversificação muito grande. Sim, fantasia com a cara do Berlusconi, cê não viu nenhuma lá não, né? Não, 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 eu fui em fevereiro do ano passado, não, não vi. É, porque aqui no Brasil, teve ano que foi a do Lula, outra, a do, 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 da, da presidente Dilma, mas lá essa tradição não existe. E, 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 no Rio, que corta a cidade, os barcos vão passando por ele, né? Sim, sim, é o Gran Canale e tem vários barcos, é, usados como táxi, tem os draguetos, que é usado como os nossos ônibus, né? Sim. E o que ele se canta, o que se toca, o que se canta por lá? Olha, as músicas, eu sei como, na verdade, assim, é, ambiente, cê vai andando, assim, nas ruas, contemplando as fantasias, tirando foto, né? Que eles param pra tirar foto, as pessoas fantasiadas, e as músicas ficam desfacificadas, é diferente do nosso carnaval, né? Tem o, é mais a questão da fantasia mesmo, em relação a chamar de carnaval, mas música não tem nada a ver com a nossa, não. Então, tá bom. Muito obrigado por conversar conosco e. Eu te agradeço. Um ótimo, uma ótima semana pra você, Kátia. Obrigada, obrigada, vocês também. Muito obrigado a Kátia Calci, pra nós aqui, pra italiano, Kátia, com dois Cs, esteve no carnaval em Veneza, contando algumas curiosidades de lá. Difusora Jovem Pansati.